Chove forte em Palmeiras de Goiás, graças a Deus está chovendo, porém existem os problemas que nunca são solucionados. Olha aí, olha o tanto de água descendo na Avenida Humberto Mendonça. É muita água, gente. Muita água. Passar bem devagarzinho, porque o trem não dá feio. Olha a roda, olha a roda. Praça da Bíblia. Tomada de água. Temos que dar os parabéns aí, ó, pro secretário Claudinho, que teve a intenção, né, de fazer aí o escoamento da água antes de chegar na Praça da Bíblia. E olha aí, serviço bem executado, tá? Dando conta de pegar toda a água que desce. A água agora não está passando por cima da praça, mas... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Muita água.